Eu venho aqui com muita humildade porque tenho praticamente tudo a aprender sobre organizações de saúde. Aquilo que vos trago é um bocadinho do que tenho vindo a conhecer, a investigar na área de uma abordagem positiva aos sistemas humanos, em particular às organizações. E uma visão positiva em nenhum momento pode ou deve negligenciar que a vida tem um lado obviamente negativo. Pelo contrário, os estudos na área da abordagem positiva à vida mostram-nos exatamente que o impacto do negativo é tão grande nas nossas existências que para conseguirmos fluscer como sistemas humanos precisamos de o sobrecompensar. Então vamos ver como é que isso tem sido feito e como eles é que existem neste momento debaixo deste chapéu que é a positividade organizacional. Por um lado tem havido uma grande preocupação em suportar do ponto de vista científico, empírico, aquilo que pode ser considerado um bocadinho superficial do ponto de vista léxico, que é a própria palavra positivo, e perceber o que é que isto traz de diferente e de especial de facto ao nosso funcionamento. Por outro lado, a ideia de que as organizações positivas são sobretudo enraizadas numa relação, num formato relacional e comunicacional entre os seres humanos, que não se tem reduzido apenas a visões dos formatos de liderança, nem apenas às decisões estratégicas, mas sobretudo tem estado focado no contexto da promoção do bem-estar individual, daquilo que é o elemento da construção do sentido e da realização pessoal das pessoas que fazem parte destas organizações e da qualidade de alguma forma do desempenho, quer do ponto de vista do impacto interno da própria organização, quer da maneira como ela devolve para o exterior os seus ganhos e aquilo que são as suas forças. Nós temos um livro publicado em Portugal por um conjunto de autores que se chama exatamente Organizações Positivas, e que defende esta ideia de que aquilo que se passa em contextos organizacionais que possamos, que podemos considerar positivos, é precisamente partir de uma ideia não deficitária, mas de uma ideia de abundância, o que é que há de mais rico, de mais promotor e promissor dentro de uma organização. Ver como é que a organização consegue utilizar, educuar e estimular as forças, quer dos seus gestores, quer dos colaboradores que a compõem, quer naturalmente dos seus clientes e como é que a própria estrutura organizacional se organiza, se constrói de forma a ser possível a criar condições para as pessoas estarem no seu melhor e, portanto, na prática, como é que nós conseguimos otimizar isto que são os lados mais construtivos da excelência humana. Em que condições é que cada um de nós, dentro de um contexto organizacional, está de facto no seu melhor e na sua excelência. Aquilo que tem sido referido é que, na maior parte das vezes, as organizações positivas dependem de microintervenções. Por exemplo, de como é que se mudam coisas como os atos de fala, as gramáticas internas, as linguagens internas às organizações e é muito interessante e a mim interessa, entusiasma-me sempre muito, enquanto investigadora, podermos perceber porque é que novas palavras entram dentro dos sistemas organizacionais e o que é que elas representam do ponto de vista das mudanças. Portanto, dentro de um paradigma de construcionismo social, há a crença de que a realidade é construída muito através da linguagem e que, ao mudarmos a linguagem, mudamos a realidade. Portanto, ao ouvir e acompanhar aquilo que têm sido os documentos que foram lançados até para a preparação desta sessão, que muito agradeço, chamou-me a atenção exatamente quais são as novas palavras, quais são as novas gramáticas e como é que podemos reconhecer processos organizacionais positivos, tendo em atenção microintervenções. Por detrás está também a ideia de que uma organização positiva tem simultaneamente este lado da excelência mundana, como é que nós podemos ser excelentes de uma maneira integrados na simplicidade, mas ao mesmo tempo tem estado associada a uma concepção de excelência moral. Não é apenas o positivo pelo positivo, não é apenas o positivo pelo impacto que tem na produtividade, na eficácia, na eficiência, no desempenho organizacional, na melhoria do envolvimento dos utentes, etc., mas é como é que isto é feito dentro de um contexto valorativo e quais são os valores que hoje nos movem. E, finalmente, a ideia de que são organizações positivas se elas forem suportadas naquilo que é hoje o bem mais caro e mais escasso, que são os bens relacionais. Hoje é mais caro passar uma tarde a brincar com o filho do comprar um brinquedo. Os bens relacionais passaram a ser, do ponto de vista económico, de facto, terem um valor financeiro maior e são aqueles que os estudos na área das abordagens positivas nos mostram que são o essencial para as pessoas viverem vidas que dizem que têm sentido e que têm algum tipo de felicidade. Há mais que um modelo de organizações positivas, há o Positive Organizational Behavior, o POP, que tem vindo a ser encabeçado e liderado por Fred Lutens e por Carol Youssef, ainda há cerca de um mês estive com a Carol na Corunha, no 3º Congresso Internacional de Felicidade no Trabalho. E uma das coisas que eles têm vindo a defender é a importância de termos em conta os recursos financeiros, tecnológicos, sociais, humanos, obviamente, como sendo fundamentais para as organizações, mas que aquilo que transforma uma organização em algo realmente positivo é o que eles chamam de capital psicológico positivo, ou seja, no fundo, a energia psicológica que é produzida por níveis elevados de otimismo, esperança, autoconfiança, auto-eficácia e resiliência dos componentes do capital humano da organização. Alguns dos estudos na área das organizações positivas têm investido na concepção e na compreensão do conceito de felicidade. Como é que uma organização pode ser um espaço promotor de felicidade e de que maneira é que consequências, é que a felicidade dos gestores, dos colaboradores, dos utentes, dos clientes das organizações pode ser identificada e que impacto é que tem. E neste momento os estudos apontam claramente para que há uma ligação profunda entre felicidade e aspectos como níveis de produtividade, utilização do tempo, menos dispersão na tarefa, portanto mais localização, impacto em termos das baixas médicas, a forma como as pessoas resolvem os problemas que a organização vai tendo, que acontece de forma mais criativa quando os seus trabalhadores se descrevem como tendo níveis de felicidade mais elevados, uma maior probabilidade de haver uma avaliação positiva dos supervisores, menos turnover e portanto uma clara ligação, nomeadamente a um domínio que é hoje estudado, muito recentemente, que é o impacto da experiência emocional positiva e o impacto da construção do sentido através daquilo que a organização onde eu trabalho me permite vivenciar. Obviamente que os estudos têm também mostrado o oposto, portanto quando há trabalhadores mais infelizes, menos comprometidos, etc, que isto têm implicações financeiras de produtividade, de perdas, de custos muito grandes e eu tenho algum receio que os estudos da felicidade nas organizações possam transformar-se em mais uma tecnologia, em mais um utilitarismo e portanto mais uma maneira de conseguirmos assegurar que as empresas produzem e interessa-me sobretudo perceber e investir numa concepção de como é que temos a certeza que todos os envolvidos ganham e não apenas o retorno empresarial organizacional para o exterior e de facto nós sabemos que as pessoas que se dizem mais felizes tendem, hoje sabemos isso, a ter níveis de saúde mais elevados, maior longevidade, mais vitalidade, são mais capazes também de responder às situações difíceis e criam no seu contexto social, relacional, na sua rede, uma energia que não é displicente e que vale a pena ter em conta. Um dos modelos que têm vindo a trabalhar como é que se promovem organizações positivas é o modelo do Chris Peterson e do Martin Seligman, infelizmente o Chris morreu há três semanas com o ataque cardíaco, mas antes disso deixou-nos um lugar muito interessante na área da promoção, da compreensão do perfil virtuoso das pessoas e dos sistemas humanos. E eles chegaram a estas seis virtudes depois de décadas de investigação sobre o que é que é fundamentado enquanto visão virtuosa das pessoas e identificaram depois 24 forças de caráter e constituíram um perfil que é considerado o oposto e o contraponto daquilo que tradicionalmente os profissionais de saúde mental utilizam, que é o DSMED, o Manual das Doenças Mentais, e constituíram o Manual das Virtudes Humanas, que hoje tem sido utilizado em muitos domínios como um ponto de partida para não só identificarmos onde é que estão as forças dentro de uma organização, mas também de que maneira é que elas podem ser potenciadas, não trabalhando as que estão em déficit, mas fazendo crescer aquelas que naturalmente já estão presentes dentro de um sistema organizacional.